rapaz, ué você já viu carreta baque baque? hahaha olha lá cara é carreta baque baque eu to na rua, placa mani morena, que é essa placa que eu fiz eu fiz a placa rotativa rota do vento, o catavento to vendo a rotativa, placa, placa vai pra cá rouba limoneira ali ó rapaz, carreta, paque paque